Eu, Jesus, salvador, outro igual não há Todos os dias eu quero louvar As maravilhas de teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio Senhor, com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclame ao Senhor toda a terra E cantemos poder, majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostam E ruja os mares Ao som de teu nome Alegre te louvo, com teus grandes feitos Firmado estarei, sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Incomparáveis são tuas promessas Pra mim Amém 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 Amém